Caros amigos, vou responder a seguinte pergunta. Eu, meu Felipe, peguei o cavalete e fui colocar no meu violoncelo e ele ficou muito baixo. Claro que não foi um cavalete ajustado aqui no ateliê, então eu quero pôr um calço no pé para fazer ele subir. Posso? Vamos falar sobre isso. Não recomendo, tá, esse tipo de coisa e vou explicar por quê. Aqui no ateliê, toda vez que a gente recebe um instrumento para ajuste de todo o Brasil, basta para você entrar em contato e enviar mensagem pelo WhatsApp aqui na descrição. Eu vou fazer um ajuste com um cavalete de um único bloco, de uma única peça de madeira. É interessante que não tenham emendas, é interessante, não é imprescindível que não tenham emendas. Por quê? Porque quando você tem emendas, você vai ter uma fragilização, obviamente, na peça, ela é mais suscetível a quebrar e a pressão, acreditem, é grande. E você também tem algumas questões como uma interferência na vibração, tá. Então, quando você coloca um calço para levantar o cavalete, você não vai ter o mesmo som, você não vai ter a mesma resposta e não vai ficar um trabalho higiênico, limpo, na luteria. Então, eu não recomendo esse tipo de coisa. Eu recomendo que o cavalete, quando a gente ajusta ele, a gente tem desde o bloco para esculpir a peça para aquele instrumento. E aquela peça tem que ser utilizada naquele instrumento. Esse tipo de coisa é considerado uma gambiarra. Por que é considerado uma gambiarra? Porque aquele cavalete, se está baixo, ele foi feito para outro instrumento. Se o cavalete foi feito para outro instrumento, ele não vai servir bem ali, sabe. Você não vai ter margem para fazer um ângulo correto. O pé vai subir, então ele não pode ficar muito grosso, porque senão você não vai ter uma resposta adequada sonora. Então, você tira tudo, tudo, tudo da medida. Então, calço no pé do cavalete eu não recomendo. Outra coisa, nós já falamos aqui de colagens, né. Se ainda a colagem do calço fosse feita com a cola adequada, menos mal. Não é que pode que eu aconselhe. Não, eu continuo não aconselhando, mas menos mal. Por que? A colar com a cola adequada, ela vitrifica quando seca. Você pega essa cola animal e você solta ela assim, é um barulho de vidro. Você soltar um pedaço de vidro aqui na bancada dessa cola é quase a mesma coisa. Por que? Ela vitrifica quando seca. Ou seja, lembraria que fosse uma única peça. Claro que não seria, porque normalmente quem faz isso não tem a madeira adequada, que é o ativo, não vai pôr nos mesmos veios. Mesmo quem fizesse, não tem sentido esse tipo de trabalho. Mas, pior, você cola com uma cola inadequada, ela quando seca, emborracha. Ou seja, como ela emborracha, ela estará literalmente isolando as vibrações entre cavalete e a outra parte do pé. Então, você já tem um prejuízo aí. Então, para você ter uma resposta, é ideal que você tenha a madeira do cavalete direto no tampo do instrumento. Com o mínimo de interrupção possível, tá bom? Tudo isso vai dar diferença. Agora, tem outra diferença que vai dar. Diferença no timbre. Se você tem ali a interferência, realmente você não fica com um timbre agradável, tá? Então, quem está assim, tudo bem. Eu não vou parar de tocar tudo. Mas, você já se planeja para fazer uma sonorização com outro cavalete, que seja uma madeira boa mesmo e seja uma peça única, sem esse tipo de emenda. Tá bom? Então, vídeo rápido, resposta rápida. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até!